Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Há muito tempo, escute, há muito tempo eu não ouvia uma voz tão poderosa como essa. Essa voz mexeu comigo hoje e eu quero que você com muito carinho fique aqui escutando. Vamos, tenha você a mesma fé que eu, tenha você a mesma fé que esse rapaz, não importa. Eu quero que você escute a voz e a energia que esse cara tem na voz. Só me respondam. Eu posso ver as pessoas? Alguém me ajude, por favor? Posso ver o Pastor Dennis? Ele é cego, tá gente? Posso ver a missionária Carla? Não! Eu posso ver minha irmã que tá ali comigo? Não! Ele já tem as manhas da administração, né? Então pergunta pra mim, diga-se, Clento? Sim! Qual é a sua maior alegria? Qual é a sua maior alegria? Gente, olha isso. Você quer saber? Que sensacional! Coral bonito, cara. Antes da gente continuar, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like Esse vídeo merece o like, porque senão a gente não tem como continuar, gente Deixa o teu like, o teu comentário e fortalece esse canal enviando para os seus 5 amigos aí E tá rolando um sorteio sensacional junto com os nossos parceiros da Greenbox Nós vamos presentear a galera da voz com o GB58, novinho, tá na caixa, hein? Isso aqui é um microfone sensacional para você cantar ao vivo, no karaokê, no show, no estúdio Para você participar, basta seguir o meu Instagram, arroba o Leandro Voz E o Instagram da Greenbox, arroba Greenbox Pro Audio E participar das nossas lives que acontecem terças e quintas às 20 horas Você entra ao vivo comigo, faz o galopeira e o vencedor Quem fizer mais tempo de galopeira vai levar o Greenbox GB58 para você de presente, bora lá, tô esperando Vamos voltar para o Clayton Mentira, mano do céu, olha o que esse cara fez, velho Eu achei que ele não ia pegar, eu achei que ele não ia ir Pensei assim, cara, forçou demais, juro que pensei, juro mesmo E olha o que que ele apronta, ó Porque ele se organiza aqui, né? Ó, deu na nota do... Deu bem na nota mesmo Sensacional, cara Ui, ele toca bem, bicho Faz um tozinho naquelas teclas lá de cima, as mais finas As nações Anda a alma sem o amor E as portas Jamais se fecham A cidade A Oh Tá desvera, cara A Ah Ah Ai Car Ah Depois de ser Ha 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 É, vou me chamar, galera do would ship Galera do would ship Galera do would ship Galera do would ship Galera do Worship que está acostumado Você sabe que o Worship é um zumbi gospel Que ele veio e começou a corroer o cérebro Dos músicos que antes eram referências nas igrejas Como galera que gostava de estudar Galera que se dedicava a buscar cada vez mais conhecimento musical O Worship é o grande zumbi gospel musical Você precisa chamar mamãe, mamãe cristã Eu não sei se esse conteúdo vai aos domingos Geralmente é domingo Mas se você acabou de chegar da escola dominical fazendo almoço E o seu filho topetinho gospel Já deve estar se preparando para ver Temperatura máxima Chama ele para a sala Chama ele para a sala Amigavelmente diz para ele Olha meu filho Existe uma coisa muito importante que a mamãe O pai quer que tu escute Esse cara não viu Ah, pode parar Além do rio Nossa Essa é a Assembleia Ele é muito bom, cara Abriu, né? Ele é muito bom, cara Ainda bem Ainda bem Que tudo que João viu Não era um saio Tocou em um Cassiane na cara dura Ah, vai se catar, cara Não Pelo amor de Deus Olha para onde foi a voz desse Olha para onde foi a voz desse cara Meu Deus, cara Não é um sonho para você Mas Cleiton Para mim é um sonho Cara A galera do gospel se acordar Para o que realmente é bom E eu vou dizer uma coisa para vocês Eu sinto muito pelo clima que hoje a música evangélica tem com o Tales Que eu achei o timbre dele A forma dele de palco Ele... Cara Se ele tivesse visão Ele ia ser um Tales da vida, assim Em questão de movimentação de palco Porque a voz dele é tão poderosa quanto Sabe? O Tales a gente viu que foi por um caminho onde está detonando A voz já não é mais a mesma O Cleiton Eu senti a mesma coisa Quando eu ouvi, cara Eu digo Meu, que voz punk é essa? Porque a gente sabe que no gospel tem uma galera que canta Mas vamos combinar Cara Eu não tenho a mesma alegria de quando eu... Eu vou ouvir Elis Soares, por exemplo É cheio de melisma Mas aquela voz de tiririca Pequenininha, assim, sabe? Cara, quando eu escuto Tales É sinistro, cara É diferente O poder na voz Uá! E esse cara O Cleiton Queiroz Me passou a mesma parada, velho Quando eu ouvi ele Eu fiquei impressionado E ele é abusado Ele não tem medo O cara Ele canta mesmo Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Isso aqui é muito alto, bicho E ele vai lá, faz uma boa Se organiza O que João viu Eu também vou ver O que João viu O que João viu Eu também vou ver O que João viu E ele mistura, né? O que João viu Ele tem um chance ali, escondido O chance do Aduílio Está ali, ó O que João viu Eu também vou ver O que João viu Eu também vou ver Para quem não sabe o que é chance, gente Lá no nosso curso A base do canto E no voz aditivada Vocês vão lá em projeções Vocês vão ver A técnica do chance, tá? Quem não Quem não é meu aluno ainda Está na hora de Colocar a aliança no dedo Gente Esse cara é sensacional Ó o crescimento E tem dinâmica, mano Tem dinâmica Que é a diferença Uma grande diferença Que tinha nos cantores gospel De antigamente A galera não ficava Dependendo de banda Para crescer Eles faziam com que a coisa Crescesse na voz É sensacional 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 Sensacional, cara Esse cara é diferenciado Ó Voz de violão Cara, ele é incrível Incrível Pô, ele está cantando Direitinho, cara Mas o microfone Escondeu a voz dele, né Escondeu muito A voz dele Deixa eu ver aqui Uma vez eu estava No aeroporto Puxando a mala Aí daqui a pouco Rapaz Eu taquei a mala No pé da mulher E a mulher Deu um grito Está cego Aí eu virei Para trás E assim Aham Ele é Cômico ainda, né Sabe que às vezes A gente pensa Em falar as coisas E pensa assim Pô, o cara O cara vai se chatear Mas eu já vi Que ele é engraçadinho Cara Você sabe Que ele me fez lembrar Aquele personagem O pai Do menino do Tá chovendo Hambúrguer Que parecia Que não Que não tinha Olho, né E um dia Ele levantou Levantou O sebrancelho E depois chega Obrigado Creio que Não há outro Embalma a ti Jesus Eu preciso De ti Creio que Tu és A cura Oh Que 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 Jesus Eu preciso De ti Como Eu preciso Sensacional Gente Cleiton Canta muito Já vi que é de bem com a vida É isso aí, cara Sensacional Grande aula, viu Galera da Voz Eu sou Leandro Voz E até amanhã Eu sou Leandro 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 Eu sou Leandro